O Minas atacando à direita do seu equipamento, da sua tela. Tô acabando outra vez ali pela quadra defensiva de R.R. Tenta a jogada individual, bateu o berço de jogo. Você está na LNF TV e também na Jeque Futsal TV acompanhando. Bem rápido nestes primeiros minutos. Uma boa troca de quadra ofensiva. Boa tabela, falta o atro, não marcou. Bola batida pra fora! Também do Joiviri. Bom chute pra fora! Joiviri, três minutos no primeiro período de jogo. Perte ao bolo Joiviri. Bola batida. A barriga manteve essa característica de um time mais leve e de mobilidade. Lacardi zero, mas é no primeiro tempo de jogo. Vem pra reconquistar a pós-tebola. O Jeque descendo do contra-ataque. Lá vem o R.R.Falma. Fazendo o primeiro tempo de jogo que você está acompanhando com a gente aqui no canal do... O escanteio. Mas a bola em lateral para o Minas bater pela esquerda. Olha o Vitão. Olha o Vitão. Falta no V. Doze minutos. É isso. Falta para o Minas. Falta bem centralizada. Bola batida direta. É do Minas. Isso é que é futsal. Pim. Muito forte e foi no canto esquerdo aí do camisa dezesseis do Jeque. Cleiton perdeu a bola. O Minas dá intermediário. Lucas Cesar. Camisa vinte e seto. Aquele adversário indigesto para o Joinville. Já na sua participação ofensiva. Lança a bola no fundo. Joinville chegando. Reclama. Fisicamente um time forte. Embora para o Joinville. Tentando viver no jogo. Bora para o goleiro. O Cleiton fez a finta perigosa aí. Se livrou da bola. Lançou. Perdeu. Perdeu. Complicou. Lá vem o Minas. Que força. Gol. Ganhou a bola do Adrian. E na saída. Perfeito. Surte efeito nas ações de ataque do Joinville. Vai lá. Tem Joinville. Joinville batendo o árbitro. Vai marcar uma falta. Uma falta para o Joinville. Ali na linha pontilhada do handball. Bola batida. Atrás. Movimenta com o Rian. Vai na tabela. Tentou ali. Treço para o Mira. Zero para o Joinville. E Joinville local. Hansen. Escanteio batido. Cara pela direita. Volta. Bola passou pelo Juca. Chega no Cleiton. Boa finta. Finalização. Jogo aí para o Joinville. Tenta articular uma jogada ofensiva. Bola batida. Tendo por 3 a 0. Tenta pensar o jogo. Joinville. Boa bola. A finalização do Luiz Camilo. Uma bola difícil de linha de fundo. Atou na jogada individual. A bola rebateu no Samuel. Foi para a linha de fundo. E vindo. Atacando o Joinville. Bola lançada à frente do Pará. Perdeu. Cleiton. Joinville tenta algo positivo ainda nesse primeiro tempo. Cruzamento. da resta final do primeiro período de jogo. A dificuldade que tem aí o Joinville. Autorizado. Está autorizado. O Rufino partiu para a bola. Bateu. Do primeiro tempo. Atacando o Minas. Vai terminar o primeiro tempo. Conduz a bola. Entrega da esquerda para Rufino. Rufino faz o chute. A bola bate. A bola movimentada pelo Thierry Henry. Passou pelo Rufino. Foi no corpo para recuperar. Tocou na bola. Vai tentar a tabela. Insiste. Falta. A perda que favorece o Joinville. Tenta a jogada ensaiada. O Joinville pisou na bola. Bateu. A marcação do Minas. Implacável. Já recupera. Tentando outra vez. É do Minas com 3 a 0. Três gols no primeiro tempo. O Joinville tenta acelerar. Fundo quadra. Chega o Joinville. Tenta a assistência. Já para o Igor. Perdeu. Complicou. Tira no placar. E dá temperatura também. Do clima que está em Joinville. Bola chutada. Marcação. Não tanto. Participante da quadra ofensiva. Jogada individual. Bateu fraco. Bateu fraco. Virtuoso vai marcando. Está lá esperto. Rian. Bateria. Bola perigosíssima para o Clê. Bateria. Força o jogo. Chutada. Bola forte. Vem o Minas do contra-ataque com perigo. Bola na cavadinha. Gol. Lucas e César. A gente chega a metade desse segundo tempo de jogo. Minas. Gol. Do Minas. Jogo da volta. E o barriga também. Opa. Tem o Joinville e a banana chuta. Não valeu. Exatamente. Para quem está começando a acompanhar o futsal. Cobrança de lateral. Uma vez o time do Minas com o João Pedro. Perdeu. Bola para o Samuel. Cruzou. Defesa. Bola de recuperação do Minas. Bateria chutou na... Bola de recuperação do Minas. Bateria chutou na trave. Bora chutada para fora. ...o Minas com cinco jogadores no atalho. Vem o Joinville. Passar para a quadra ofensiva. Vai lá. Vem tentando o Samuel. Pode marcar o primeiro do Joinville. Cortou a defesa. Bateu o Samuel. Tiro. Tiro. Falta aí que o Joinville reclama. Lançou o estímulo do Joinville. É um risco, não é? Mas é o que está tentando o Joinville. Bola cruzada. Samuel. Samuel bateu. Ficou na defesa. Não tem goleiro. Bola batida. Para fora. Não posso dizer o mesmo. Alô, Fabinho. E lá vai o Joinville. Tem o Joinville. Jogada individual do Rui Filho. Que jogadaça, hein? Falta. Isso da risca da área do futsal. Bateu. Defendeu. Virtuoso. Sem goleiro. Vai marcar o Minas. Gol. Guilopes. O capitão marca. De longe. Bola avançada mais à frente. No William. Acaba perdendo o Joinville. Bola cruzada. E o gol do Joinville.